A Dona Paula pediu que a Lalesca fique aqui. As coisas voltam muito estranhas. Fala pra Dona Paula que a Lalesca pode ficar aqui quanto tempo quiser. Aí isso não tem problema nenhum. Ah, velho babão. Ele tá babando tudo. Você pode ir, Cudomínio? Tudo bem. Ah, não, espera um momentinho só. A senhora Ivan falou que foi na casa da Dona Paula. E ela não estava em casa, estava na fábrica. Aí, o que é? Aconteceu alguma coisa ou não? Senhora, senhora, e nós ouviu dizer que a Dona Paula vai perder tudo. Olha, eu não sei, viu? Mas as coisas lá na casa não estão nada boas. Tá um clima pesado. Tá muito estranha. É, a senhora Lucas tá nervoso. Bom, vocês estão com a vida a ganha. Eu vou lá que senão vai sobrar pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que foi? O que você tem? Quando eu entrei aqui na rua, eu vi a minha casa antiga. Lembrei muito da minha mãe. José, eu preciso muito dela. Tá ficando muito grande o buraco aqui dentro. Cadê ela? Ai, é... Sabe, sabe o que é, Lalesca? Olha, você, você não pode desanimar, hein? Você precisa ter fé. Muita fé. Você vai ver, logo, logo, tua mamãe está de volta. As meninas da escola falaram que eu fiz alguma coisa que ela não gostou. Daí ela foi embora. Não, não. Esse, esse é mentira. Mentira. Essas meninas são bobas. Não sabem o que estão falando. Isso mesmo. Chegou lá, tem razão. Isso é tudo mentira. Tuas amiguinhas na escola, tudo bobo, bobo. Tua mãe gosta de você. Tua mãe ama você. Tua mãe gosta de você mais que tudo neste mundo. Então, por que ela foi embora? Mas ela não foi embora. É isso que eu vou explicar. Ela não foi embora, claro. Ela está descansando, tirando férias e morrendo de saudade de você. E depois ela vai voltar. Tudo em ordem, Cidão? Tudo bem, doutor. Eu já falei com aquele meu amigo, dono do avião. E daí? Ele está à disposição. Faz o voo quando o senhor quiser. Está aqui o preço dele. Esse seu amigo sabe o que eu sou? Claro que não. Sigilo absoluto. Jamais diria o seu nome. Muito bem. Está trabalhando muito bem, Cidão. Eu não vou esquecer disso. Como é que está minha esposa? Ela está lá dentro. Tomou sol de manhã. Está tudo tranquilo. Parou de ler por quê? Ela estava linda lendo. Uma princesa. Eu pensei que você não viria mais hoje. Mas eu virei sempre ver você. Sempre. Em breve, quando nós viajarmos, nós vamos poder ficar juntos o dia inteiro. O tempo todo. Até o resto das nossas vidas. O dinheiro para essa viagem eu já peguei da fábrica. Tudo dinheiro só para nós dois. Não vai sobrar mais nenhum tostão para mais ninguém. Vai ser uma viagem dos sonhos. E quando vai ser isso, Jorge? Assim que eu destruí todos eles. Todos eles. Você sabe que eu armei tudo direitinho, não sabe? Agora eu preciso ficar para ver esse circo pegando fogo. E o que é que você vai fazer? Eu vou arruinar toda a família Candeias de Sá. E o que é que você vai fazer?